Música de Abertura Boa noite pessoal querido, eu sou o Ademir Homers e fiz esse vídeo para divulgar uma das 20 músicas que fiz inspirado no jogo Ultima 9 Ascension Esse jogo eu virei no início dos anos 90, foi meu amigo e aluno Bruno Conze que me presenteou o jogo e na hora eu já me fissurei, é um jogo realmente sensacional Curtam a música e o vídeo e não esqueçam de dar um like, de favoritar e inscrever-se no meu canal no final, é o maior incentivo para eu fazer outros vídeos como esse Música de Abertura 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 Amém. Someone sent me one to a party. I'm hanging past the colleagues. And I know I'm lost to travel to Ambrosia. You'll be so far away. Do you have to run? Just about a plan. Do you have to run? Do some autumn fun. And now we'll take your arms first. Against the wind and the dust in the game. The world peace must have left. He'll lead us in our dreams. Even the Canaanite. Of the world peace. Oh, 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 oh. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí